Não! Jesus! Ok! Oi, Nath Gamers! Bem-vindos ao Rodando Niso! Eu sou o Nani e hoje eu comecei a jogar Fortnite. Eu comecei aqui jogando umas partidas solo. Não quero fazer nenhum time se afundar pela minha falta de experiência. Mas eu até vou postar esse vídeo e deixar que vocês comentem o que eu errei e aonde dá pra melhorar. Porque eu não conheço ainda o jogo. Vamos ver se for legal o suficiente e eu vou continuar jogando. Então vamos lá! A sentinela do Matrix que vai aparecer daqui a pouquinho. Eu achei demais. A referência é ótima. Olha isso! Eu adorei. Vamos tentar cair aqui. Ih, tem alguém caindo comigo? Tem! Uou! O que que faz isso? Nem sei. Tem que eu comer umas pimentas aqui. Uhul! Comi um coco. Ok. E lá apareceu vir tiros. Então vamos pra desgraça. Vamos pro... Opa! Figo. Vendeu, né? Não pode ser verdade. É, foi ele sim que tava me atirando até. Are you sure about that? Morro! Que merda! Morre, filha da... Mãe! Ok, o pessoal tá... tá complicado aqui já. Toma, cara! Cara! Não! Não! Oportunista de merda! Eu era o... Eu era pra ser a pessoa ruim aqui. Mas tudo bem. Vamos, sai! Nossa! O que? Eu era. Tem muita skin nesse jogo Tá no aberto, vai tomar atira Sei lá o que que é isso Acho que isso é pra curar Vem, caiu Quasi Cover filho, cover Não sei o que que é isso Peguei qual né É tu, Policarpo Quaresma Meu Deus, eu matei um guardinha Meu Deus, nunca matem os guardas Eles são muito agressivos Ótimo Ah Ok Tá, eu sei, o nível dos players é comparável com o meu nível Uma coisa que eu não gosto é essa quantidade de musiquinha De gráfico bonitinho, de brilho na tela Não me atrai tanto Ah, vai pro inferno Não devia ter vindo atrás filho Não devia ter vindo atrás Ótimo Merda, atira Prefiro arma aqui, a gente tem que matar O foco é a morte dos players Pra que que eu vou ficar aqui em cima Ótimo Não devia ter vindo atrás O maldito O maldito Não Não Ok, ele é ruim Esquila na hora hein Tudo bem Tamo melhorando Tamo melhorando Tamo melhorando aos pouquinhos Quase Quase matei de novo Tô maldito Tô maldito Tá maldito Tô maldito Tô maldito Tô maldito Tô maldito Como eu não sei construir, vamos pegar cover. Ah, eu ia pegar cover nessas construções de tijolos. Mas o porquinho que construiu em madeira? Eu vou pegar o meu lado, vamos pegar o meu lado. E aí, eu vou pegar o meu lado. Não é uma chance, não é uma chance. Eu vou pegar o meu lado. Eu vou pegar o meu lado. Tá ali. Será? Gente ou era carinho? Olha, é peixe. Ok. Tchau. Tchau. Forco, Dio. E... Deu. E... Merda. Ha, ha, ha. Tem como... Se eu pular eu morro? Então tem que descobrir, né? Não tem que... Uh... Não tem paraquedas. Não tem paraquedas. Uma lição extremamente importante daqui, da West Day. Melhor maneira de se locomogar. Uma. Finalmente Beleza Uh Uh É isso aí Vem galera Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido E a gente se vê na próxima Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo Erros e melhorias que eu poderia ter Porque eu tô aprendendo a jogar isso daqui Então, vamos lá, muito obrigado e até mais Falou